Olá, boa noite, pessoal! Vim dar uma resposta sobre a minha proposta de utilizar o tubete para fazer a torre da Patrulha Canina. Então, aqui, ó, gente, o tubete. Aí eu fiz aquela peça com isopor, cortei em uma meia-lua, cobri com massa de biscuit. Então, preparei todos os detalhes da torre. Aqui eu coloquei um acetato e desenvolvi os personagens. Super topo, né, gente? Eu amei. Tudo bem fixo, tudo firme aqui. Utilizei a cola branca PVA Extra da Tecbond e a adesiva instantânea número 2 da Tecbond. É isso aqui, o trabalho, o resultado, então, né? Valeu? Espero que tenham gostado aí. Até mais!